A casa caiu, foi para traficantes. Trabalho da Disney firme aqui na cidade, mais uma vez, drogas apreendidas e traficantes na cadeia. Celso Kinder tem todos os detalhes. Pois não, Kinder? Boa noite. Mais uma vez, boa noite a você e a toda a nossa audiência, Samuel Sintra. Traficantes presos durante a ação da Disney na nossa cidade, fez com que dois casos no bairro Leporace trouxessem a prisão de dois elementos, de 20 e 24 anos. Eles traficavam próximo à escola Antônio Fachada e foram apreendidas porções de crack, cocaína, balanças de precisão, embalagem e também quantias em dinheiro. No Jardim Palma, mais entorpecentes. Os policiais estavam no local quando chegou um homem de moto e, em revista, foi localizada grande quantidade de maconha. Nessa revista, no imóvel Samuel, encontraram também porções de crack, cocaína, maconha, frascos e galões para lança perfume. Balanças e até munição para calibre .32. Dois flagrantes com três traficantes retirados das ruas da nossa cidade, Samuel. Pois é, mais uma vez, parabéns ao delegado Alain Basália Lopes, no comando da Disney, especializada de combate ao tráfico de drogas aqui na cidade. E aí E aí E aí Obrigado.